Na noite de ontem, uma discussão entre até então, dois grandes amigos quase terminam em morte. Depois de uma discussão, Cleberson Adriel de Quadra acabou perfurando duas vezes as costas de Eliseu Ribeiro. O crime aconteceu na avenida Paulo Marcelino Fernandes, no centro de Rio do Campo. Eliseu está internado no hospital regional e, segundo o boletim médico, está consciente e não foi necessário cirurgia, porque as perfurações não foram tão profundas. E Cleberson está foragido. O amigo Faca nas Costas pode se complicar com a justiça, pois o homicídio tem uma pena de base de 6 até 20 anos. Como foi tentativa, já que o agressor não conseguiu alcançar sua intenção, a pena diminui de 1 a 2 terços, sendo então que, nesse caso, poderia chegar ao mínimo de 2 anos e um máximo de 13 anos e 4 meses. Porém, no homicídio existem outros casos de diminuição de pena, como, por exemplo, cometer o crime por relevante motivo social ou moral, desde que praticado logo em seguida a injusta provocação da vítima. Enfim, a pena varia muito conforme o caso, mas no caso de condenação nunca fica abaixo de 2 anos. O trabalho da Polícia Civil é justamente investigar todos os detalhes do crime, para que depois o júri possa analisar todas as provas e decidir qual delas será aplicada ao caso, já que todo o crime contra a vida, mesmo tentado, é passível de tribunal de júri. Como os jurados são pessoas da comunidade sem conhecimento técnico do direito, o promotor e o advogado explicam o caso no tribunal, com todas as dúvidas sendo solucionadas pelo juiz, que é o condutor do caso e, ao final, após o veredito dos jurados, fixará a pena. Se o acusado não for preso em até 24 horas do cometimento do crime, estará fora do flagrante e, posteriormente, só poderá ser preso caso o juiz entender necessário para que o processo seja conduzido dentro da lei ou para que o réu não venha a fugir.